É sempre os moesmos! É sempre os moesmos! O Enrique já chegou! É sempre! O Enrique já chegou! Fez-se-me da massa! Está lindo! Estás bom pá! Tira o chapéu dentro dos óculos que eu jogo! E olha para aqui! É bom! Até parece-me nasceste! Parece-me no meio da tourada dos amigos! Os amigos! Este queco! Carvala e franca! Tira a cara de soques por fora! Está bom? A gente já chegou aqui! Tira a cara de soques! A gente já chegou! Olha só! A gente já chegou! Cada ganadero tem os seus pastores. Ele diz, ah! O melhor ficou naquela! Os pastores têm que ser das ganaderias todas. Não, não pode ser. Cada ganadero tem que ser super bem. Não tem bateria! Não tem bateria! Olha que eu mando uma pedra à máquina! Matheus, chego bem para ti! Eu gosto de ver esta cara mesmo zangada ali! Esta cara mesmo ali zangada! Está fixe? Está bom! Está cheio, está pesquinho! À espera das cavalas! Eu acho que isto vai subir qualquer coisa! Eu vejo rosca aqui em cima de motos! Isto é miliago! Isto vai subir! Vá orvanear! Vá orvanear! Olá, sou Alberto! Mas nunca matou a porra! Na mão diz que já mataste! Vá orvanear! Veja quantas coisas! Pessoal da vida, de família cidade! Isto... Isto é mesmo... É numa boa! Sim! 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 Sabes na segunda! Não é sequer segunda! É a primeira jovem! É a Primeira Idade Jovem! É de geração! . . Achei que o leite está à saúde! Viva a Rússia! E vejam aí os olhos vestidos de branco, isto não são os cozinheiros! Eu sou doutor! Eu sou doutor! Vê lá se não há alguém aí que toma cadela e que desmaia! A gente tem ali a coisa do... Oitá! Se a pessoal dos matadores vem já para a escola que estão para as belas amães! Pronto-te por aí! Está bom, está bom! Estamos ali os dois! Tem pessoal ali! Olha, já temos chaves! E também temos... Já começares! Isso é um pequeno! Comendo, já tem ali! É um pequeno! Tua, então eu tô aqui a casa! Má no meu filho! Achei que não tem que malvarde! É um pequeno! Eu estava aí praаться! Tão prazer! Meusha, não! Tô bem! Eu sou foi a frente! O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? O 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 que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? 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 Aplausos Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Nem o Presidente do Canadá, nem da América, tem esta profundidade aqui... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL